Tu esta noite me pede que eu fique contigo um pouco mais Sou teu amante e amado, teu homem é dourado e por mim sofre de mais Quero tirar-te desta vida, pois és minha querida e amo-te e quero de mais Venha e arrume suas malas, saia de mansinho e não olhe para trás Esta vida que levas não é vida, este amor que você ainda é falso Toda noite dormindo com outro, e um sorprendo sozinho em meu quarto Vou trancar esta porta pra você, vou abrir outra porta lá fora Se o teu nome foi mulher da vida, amanhã serás minha senhora Tu esta noite me pede que eu fique contigo um pouco mais Sou teu amante e amado, teu homem é dourado e por mim sofre de mais Quero tirar-te desta vida, pois és minha querida e amo-te e quero de mais Venha e arrume suas malas, saia de mansinho e não olhe para trás Essa vida que leva não é vida, e este amor que você ainda é falso Toda noite dormindo com outro, e um sorprendo sozinho em meu quarto Vamos trancar esta porta pra você, vou abrir outra porta lá fora Se o teu nome foi mulher da vida, amanhã serás minha senhora Eu me sou o teu nome foi mulher da vida, amanhã serás minha senhora Eu te amo e 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 함